É a Daysoft, Gestão e Serviços, Limitada. Vou te chamar aqui ao palco para fazer a apresentação o Luiz Azmir, diretor-presidente da empresa. Bom dia a todos. Bom, como eu já disse, meu nome é Luiz Azmir. Sou membro da Daysoft, uma empresa de Curitiba, fundada em 2005, especializada em desenvolvimento de sistemas para a área da saúde, principalmente gestão de crônicos. Bom, vamos falar um pouco o que é isso. Qual é o contexto que vamos discutir? O contexto é onde nós estamos inseridos, que é a saúde no Brasil. Hoje, somente 26% da população é atendida, por algum tipo de serviço médico. E no meio médico, sabe-se que na população, qualquer população, como essa sala, 20% pelo menos sofre de alguma doença ou mais crônica. Eu coloquei as doenças crônicas aí, as que nós trabalhamos, porque existem outras doenças crônicas não listadas nessa transparência. Importante disso é entender que elas, depois estabelecidas, não tem mais cura, crônica. Então, a importância dos cuidados nela. Bom, e nesse contexto, nós chegamos a uma oportunidade. se gastamos 80 bilhões por ano no Brasil para cuidar da saúde, e considerando também que, no meio médico, sabe-se que 20% da população tem algum tipo de doença crônica, e que 80% dos custos são consumidos por 20% da população. Então, se nós cuidarmos da população crônica, estaremos, de certa forma, cuidando de 64 bilhões, pensando em Brasil. E, nesse contexto, existe uma parcela de dinheiro gasto com tecnologia para a gestão de crônicos. Essa parcela é de 1,2 bilhões, onde nós queremos participar. Tem uma outra parcela, mais de 5 bilhões, que são gastos com TI de forma geral. Mas vamos lá, a gente vai entender um pouco mais. Considerando que a Daysoft tem ferramentas para a gestão de crônicos, e que se gasta 1,2 bilhões de TI, nós queremos 5% nesses próximos cinco anos. Isso representa 60 milhões de reais de conquista desse mercado. Só que sabemos que também, para quem faz gestão de saúde, tomar conta de crônicos acaba necessitando de outros serviços ou outras ferramentas, como o ambulatorial, como a parte também de previdenciária, a parte de pronto-atendimento. E, nesse contexto, acabamos também participando desses outros 5 bilhões, onde nós queremos 1% desse mercado. Esse mercado vai gerar um valor, nos próximos cinco anos, de 50 milhões. Totalizando 100 milhões de oportunidade para os próximos cinco anos. Bom, falando também da disponibilidade financeira, se nós pensarmos que, com uma ferramenta, nós conseguimos ajudar a gestão desse contexto, nós temos aí uma ferramenta, que chamamos de Hertz, que possibilita a gestão desses pacientes. É uma ferramenta desenvolvida pela Daysoft, gestão de saúde, com foco principal na gestão dos crônicos. O que tem importância que ela tem? Ela possui um prontuário eletrônico integrado com informações financeiras e clínicas do paciente. Isso nos permite também que você coloque parâmetros e deixe o produto configurável para cada tipo de patologia e doença. Essas informações parametrizadas permitem que a informação chegue no ambiente técnico, médico, com mais critério, a ponto de você conseguir fazer sinais, ou seja, informações, sinalizações para o médico daqueles pacientes que estão entrando em um nível de agravo. A importância disso é a gestão logística. Antes do paciente ter a crise, eu fico sabendo das condições de crescimento ou de evolução da doença no contexto. A ferramenta permite, através de um algoritmo que tem de análise de risco preditivo, eu consigo projetar o risco considerado naquele paciente ou num grupo de pacientes. Isso faz com que a gente tenha uma atenção mais concentrada no tipo de ocorrência. Bom, isso faz com que você possa ter uma visão única do paciente. Mas não é só isso. O nosso produto também tem um outro diferencial associado a esse, que é a integração com os dispositivos que capturam os sinais vitais desses pacientes. Produtos desenvolvidos pela Daysoft, registrados no NPI, são produtos que permitem, através da telemetria, pegar informações de um diabético ou de um hipertenso e automaticamente ser inserido no prontuário do paciente. Através de um alarme, se ele estiver fora dos parâmetros normais, será sinalizado algum médico ou algum familiar que, porventura, esteja cadastrado no sistema. Outra característica interessante é que as informações acontecem dentro dos sistemas real-time, ou seja, online real-time, no mato do evento. Isso faz com que você diminua o nível de agravo e as intercorrências ou as demandas de pronto-socorro e internações, reduzindo o custo da operação da saúde. Nós participamos na INS de um grupo de definição dos protocolos de integração, TISTUS, que quem é da área de saúde sabe do que estou falando, que permite com que as ferramentas de TI se integram entre as empresas. Fazemos parte do grupo de definição. Isso garante que o nosso produto esteja em conformidade com as regras e as normas do governo brasileiro. Quem é o nosso mercado e quem são os nossos clientes? Nós temos hoje um milhão e meio de usuários no IANSP, Hospital do Serviço Público do Estado de São Paulo, usuário do nosso sistema. Temos a Prime Saúde, uma empresa de gestão de crônicos, que também utiliza o nosso sistema e tem como seu principal cliente o Banco do Brasil. A Prefeitura de São Luís usa o nosso módulo previdenciário. A Qualicorp, uma outra grande operadora, também utiliza o nosso sistema para a gestão dos seus planos de saúde. E, mais recentemente, nós também entramos no mercado das farmácias. Ontem, acabei de saber, a Farmavida acabou de fechar um contrato conosco também, por isso que ela está na apresentação agora. Então, a rede de farmácias também é um grande mercado, principalmente por causa da Lei 13.021, de 8 de agosto de 2014, que garante e permite que as farmácias se tornem um posto avançado do posto de saúde, onde serviços poderão ser prestados no acompanhamento, principalmente dos crônicos, um diabético, um hipertenso, um cardiopata, possa ser acompanhado pelo nosso sistema. Qual é a concorrência nossa? Os RPs na área de saúde. Tem uma visão mais administrativa do que clínica. Isso faz com que os nossos produtos tenham um aproveitamento melhor na gestão clínica. nossa necessidade, 4,2 milhões de reais para a expansão da empresa. Concentrados 40%, 1,7 milhões em marketing, mais 700 mil na área comercial, os demais recursos, 31%, 1,3 milhão na área para capital de giro, para sustentar toda essa base, e 12% continuando o investimento em inovação. Como é a nossa evolução financeira? Até o final do ano, nós fechamos com 3,2 milhões, o EBITDA de 20, e com esse plano nosso, pretendemos fechar 2019 com 40 milhões aproximadamente de faturamento, o EBITDA de 31. Um crescimento no EBITDA de 50% e o faturamento em 10 vezes. Qual é a equipe que compõe a diretoria dessa empresa? Eu, como diretor-presidente, fui engenheiro eletrônico e administrador de empresas, trabalhei em grandes empresas, como vocês podem ver. A Vera Lúcia, que é a diretora comercial e marketing, que trabalhou, foi diretora de uma faculdade e de uma escola de idiomas. E o Clevan, que é formado pela Faculdade Federal do Paraná, com mestrado na Unicamp, desenvolveu diversos sistemas para a área financeira. Saída. A forma de sair são duas. Ou para os grupos de saúde, comprando participação ou parte da empresa. Qualicorp, nos últimos dois anos, comprou duas empresas de TI, que fazem sistemas não iguais aos nossos, e gastou 100 milhões de reais na aquisição dessas empresas. Uma Animed, uma Intermédia, que poderia também adquirir. Ou uma TOTUS, uma SENI, ou uma TASI, para complementar os produtos deles, já que eles não chegam no nível que nós chegamos, a nível de atendimento. Ou uma nova rodada com fundos de investimentos, mais maduros. Obrigado a todos pela oportunidade, a BVK, pelo SENAI, e aos participantes. Obrigado. 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 Obrigado.